Eu não sei se vai ter tempo para... Nós temos aí mais sete minutos. Você falou de discussão sobre coisas importantes em períodos inoportunos. A gente viu, não só ao longo deste governo, eu falo aqui do Ricardo Nunes, o não cumprimento de diversas das metas que haviam sido instituídas pelo plano plurianual. E a gente tem discutido muito sobre isso há muito tempo já, sobre o papel da lei orçamentária, a lei de diretriz orçamentária, que são fictícias, acabam não se concretizando. Tem algum plano de ação para levar isso com um pouco mais de seriedade? O que você avalia sobre isso? Então, eu tenho a minha formação ainda meio da velha guarda nesse sentido. É que se você fala uma coisa na campanha, ou se você propõe uma coisa, você faz um plano de governo, você escreve, etc., tem que cumprir aquilo. Tem os excessos, porque eu vi quando eu estava na prefeitura, teve aquela entidade, tinha uma entidade lá que criou o negócio de as metas que o prefeito tem que entregar lá. Nossa São Paulo, não é? Isso, Nossa São Paulo. Tinha que ter. Obrigatório, aprovaram na Câmara, todo mundo foi lá porque era legal, a bacaninha, a ONG era descolada e tal. Isso. Aí, era assim, tinha que fazer 500 quilômetros de recapeamento. Nós fizemos 493, não cumpriu a meta. Então, vira isso. Você não pode deixar vir a isso. Mas, olha, você tem um plano de governo que não existe mais. Reparem, não tem nem escrito plano de governo. Eu, na última eleição, a que eu disputei, escrevi, fiz tudo bonitinho, eu vi candidato pegando frases do meu plano de governo em debate, como falava antes de mim, usando. Eita. É, surrealista. Então, tem que escrever, né? Se pegar o governo Fernando Henrique, tinha lá os cinco dedos, né? Era um livro o programa de governo. E você foi cumprindo aquilo. E prefeitura mais ainda, gente. É um compromisso com as pessoas. Você está falando com quem você vai andar todo dia. Ser prefeito, você anda no meio das pessoas. Te cobram. Você entra num restaurante, te cobram. Você chega na porta do escritório, tem gente esperando lá para falar. Não adianta, então, aí entra pelo subsolo, que é para ninguém te cobrar nada ou para não ter que falar com ninguém. Você tem que ter... E acho essencial que o eleitor cobre isso. Porque o eleitor é parte fundamental nesse processo que nós estamos falando, todo esse processo político. Quem pode fazer o saneamento do Congresso? O eleitor. Quem pode fazer eleger governadores, prefeitos? É o eleitor. Você entende que o eleitor hoje tem mais informação, mas ao mesmo tempo é mais refém daquele político que ele defende? Não, o eleitor hoje é refém da péssima informação que ele recebe. Então, esse é o ponto. Faz falta a informação organizada e com credibilidade. A qualidade da informação. A qualidade da informação, que você sabe que não. Você leu ali, pode ter, que eu falo, o errinho para cá, o errinho para lá, mas aquilo aconteceu. A qualidade da informação.